Tá orando? Beleza rapaziada, vamos começar mais um videozão aí Vou passar pra vocês ver como é que faz a troca do óleo da moto Demorou? Vamos aí, chega aí Regino Rapaziada, pra fazer essa troca Vocês vão precisar de um recipiente aí Grande, porque dependendo da quantidade de óleo Que vem nessa moto aí Pra o óleo não derramar, certo? Vamos lá O parafuso que solta é esse parafuso aqui Cadê? É esse parafuso aqui, o parafuso central Tem os parafusos que é o do Do estribo Tá vendo? Não é não, é esse parafuso aqui O parafuso central É esse parafuso aqui Aqui na minha moto é o parafuso 12 Certo? Pra soltar esse parafuso, rapaziada Você aqui, do lado do freio Do lado do pezinho de freio Vocês vão fazer o que? Vocês vão puxar a chave pra vocês Vocês vão fazer o movimento De trazer a chave pra você Certo? Pra soltar o parafuso Aí rapaziada, quando vocês tiverem soltado o parafuso Que o parafuso já estiver começando a desruscar na mão Aí quando vocês veem que tá acabando a rosca do parafuso Vocês tomam cuidado Aí vocês só fazem isso Só solta, tá vendo? Deu pra vocês verem direitinho, hein? Vocês meio que desrosqueiam o parafuso Mas mantém ele pressionado Aí quando vocês aclimam sair, vai soltar Só puxar ele Aí deixa aí esgotar o óleo aí Todo, por completo Bom, depois de ter esgotado aí todo o óleo da moto Agora a gente vai colocar o parafuso aqui de volta Certo? Vamos colocar o parafuso aqui no bloco Aconselho vocês, rapaziada Eu coloquei o primeiro parafuso com a mão Tenta fazer ele pegar a rosca com a mão Que aí vocês vão rosquear ele até o fim aqui, ó Com a mão Pra não sair errada a rosca do parafuso, certo? Eu tenho que dar um aperto aí Agora como que é o aperto desse parafuso? Ó Chegou no final, ó Tá vendo que o parafuso não vai mais? Você só dá mais uma pressão de leve Acabou Não precisa mais que isso, tá vendo? Chegou aqui no final, não tem mais rosca Você só dá uma pressãozinha de leve Acabou Não precisa apertar mais que isso, não Se caso ficar pingando alguma coisa Ficar vazando óleo Vocês vêm aqui e dá mais uma conferidinha de leve É pouco Porque isso aqui para espanar é rapidão, rapaziada Então já era O parafuso aqui tá apertado Aí depois de ter esgotado o óleo Colocado o parafuso lá embaixo de novo Vocês vão vir aqui, ó Abrir Esse reservatório aqui Eu tenho já, eu já comprei um funilzinho, né? Porque aí eu venho aqui, ó Mais fácil Já era Agora vocês aí Caso não voltei o funil Eu vou passar uma dica para vocês aí Aí caso você não tenha um funil na sua casa Você pega uma folha de caderno Qualquer folha Só mais funil aqui que ele Aqui é sem pressa Vamos pôr o óleo sem pressa A gente não quer que o óleo derrame, ó Aqui é um funilzinho Espero dar uma escurridinha O olho do papel aqui Esse aqui, olha Espero dar uma escurridinha Já era, tá bom Aí vem aqui com essa Não pode esquecer isso aqui Isso aqui, olha Já era Já era, trocaram o óleo da moto Aí rapaziada Esse óleo antigo que vocês pegaram aí Vocês vão colocar ele aqui dentro Do litro vazio Não tinha nenhum óleo, nenhum litro minha moto Nossa senhora Deixa eu escorrer um pouco aqui Aí vocês levam lá no mecânico que vocês compraram lá Fala pra ele, amigão Tem como você jogar fora pra mim? Já, ele vai fazer o descarte correto lá Certo? É isso aí Pra trocar o óleo da moto é mais ou menos isso daí Próximo vídeo tem mais Tchau